Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Universo Simulado. E hoje nós iremos falar sobre os extras que você recebeu no Tordesilhas Oceano Desconhecido. Então meu irmão, senta, se prepara porque olha, é coisa pra caramba. Eu sou Luiz Claudio Gonçalves e você está no Universo Simulado. Porque a realidade não é o suficiente. Vem comigo! Galera, antes de a gente começar a falar sobre os extras do Tordesilhas Oceano Desconhecido, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, beleza? E compartilha, compartilha esse vídeo com os seus colegas. Manda inclusive pra aquele seu colega que falta direto jogos de RPG por causa da namorada ou do namorado. Por favor, manda pra ele que aí eu vou dar um recado pra esse cabra aí, ó. Meu querido, por que você está fazendo isso? Para de faltar RPG. RPG é sagrado, meu irmão, sabe? O que é mais importante, cara? É aniversário de casamento ou enfrentar dragões e salvar o mundo? Pensa bem nisso, cara. Bom, galera, dito isso, vamos voltar à programação normal. Cara, eu vou te falar uma parada. Quando o Tordesilhas Oceano Desconhecido saiu, pra quem não sabe, nós já entregamos o livro pra galera, já está no correio. Se você participou do financiamento coletivo e não recebeu, entre em contato com a gente por esse número que está aí embaixo, ó. Está vendo esse número? Está vendo aí, ó? Entre em contato. Se você não participou do financiamento coletivo e quer comprar o livro, quer adquirir o livro, usa também esse telefone aí. Entre em contato com a gente que nós vamos passar pra você. Se você participou, você deve ter percebido que teu e-mail ficou lotado de material. Mas, parceiro, é lotado de verdade de material. Muita coisa. Eu fiquei até assustado. Eu falei com a Mônica, Mônica, tem coisa pra caramba aqui. A gente, dessa vez, a gente, ó, arrebentou a boca do balão. Não é verdade? Porque, cara, a gente queria muito, sabe, que você se divertisse pra caramba. Então, criamos extras que não acabam mais. Vamos falar um pouco sobre esses extras agora. Vamos nessa, vamos nessa. Primeiro extra. Nós mandamos pra vocês Galápagos. Galápagos são três arquivos. Que é o primeiro arquivo é do mapa de Galápagos. O segundo é a descrição dessa região, né? Que é a ilha de Mantel. Que é uma ilha que possui dinossauros. Mas são dinossauros diferentes. Não espera Tiranossauro Rex, não. Porque isso aqui é Tordesilhas. Isso aqui é Tordesilhas. O bagulho é muito louco. Pra você ter uma ideia, tem um dinossauro que tem tentáculos no corpo. Que é uma criação minha e do Zucca. Quem não conhece o Zucca, procure o cara, porque o cara é incrível. Tem um canal no YouTube. O cara é incrível, né? Então, os dinossauros são muito doidos, né? E aí, nós também temos o bestiário dessa região. Então, de cara, você recebeu um mapa em X-Crawler. Você recebeu a descrição de Mantel. E você recebeu também um bestiário. Mas não parou por aí, não. Não parou por aí, não. Porque nós também mandamos um outro panfleto com um povo novo. Um povo exclusivo, chamado Getz. Os Getz, eles foram inspirados num animal brasileiro que está praticamente extinto. Que é o lagartim de Linhares, né? A reprodução desse animal é assexuado. Então, todos eles são fêmeas, saca? E a gente trouxe isso para o RPG, debatendo como esse povo se relacionava com os binários. Porque eles não são binários. Cara, é muito maneiro. E também tem um outro panfleto falando sobre a nação desse povo. Então, só aí, já são cinco panfletos para você se divertir. Né? No caso, quatro panfletos e um mapa. Tranquilo? Mas vamos continuar, porque não acabou. Nós estamos mandando para vocês dois relógios do infortúnio. Mano, eu falei dois relógios do infortúnio. O que seria isso? São arquivos em áudio. Um deles é do mar e o outro é da floresta. E eles duram mais ou menos 20 minutos. E aí você fica ouvindo, tipo, periquito, papagaio, né? Bichinho, né? Piu, 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 piu. Na floresta, o barulho do mar, né, cara? No caso do navio. E quando você ouvir os sinos, plen, 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 você vai ter que rolar nas tabelas do Oceano Desconhecido para saber que diabos aparecem no horizonte. Essa foi uma forma de manter a ação no jogo do Tordesilhas. Porque, pô, vamos jogar aqui, vamos jogar lá. Chamou a galera, todo mundo sentou, né? E aí o mestre vai colocar o relógio para começar a tocar. E aí você fica ouvindo o baulhinho do mar e tal e tal. O jogo está comendo, papapapá, papapá. Chegou a pizza, corta a pizza, cortou a pizza. E ninguém para o relógio, ninguém vai parar o relógio, não. O que vai rolar? Quando ouvir o sino, o mestre vai lá e brum, rola o dado e vê que diabos aconteceu. Então, os dois relógios do Infortunios, eles são muito legais para você criar uma dinâmica diferente na tua mesa. E assim, você conseguir inserir elementos aleatórios no teu jogo sem ficar preocupado, né, cara? Com tabelas ou com horário e tal. E outra coisa legal é que ele cria um sentimento de urgência. Porque na hora que você ligar o play lá e começar o relógio, aquele seu amigo que fica no celular, o outro que sai para fumar, ou o outro que fica meia hora no banheiro fazendo Deus sabe o quê, né? Esses caras vão ficar mais na retranca. Porque eles sabem que a qualquer momento o bicho pode pegar, não é verdade? Enfim, mas vamos continuar aqui. Outra coisa, vocês vão receber um livro de contos. É o único que nós não enviamos porque nós tivemos um atrasozinho na feitura de um dos contos. E a gente vai estar mandando para a próxima semana, né? No carnaval, ele deve estar saindo para vocês em PDF no e-mail de vocês, tá? Então, são vários contos. Eu fiz um conto, Mônica fez. Tem uma série de pessoas que fizeram. E está muito bonitinho, está muito maneiro, tá? Para você se divertir aí nesse carnaval de quarentena. Outro, nós também estamos enviando para vocês o PDF do livro Tordesilhas ou Sendo Desconhecido? Na verdade, já foi enviado. Dá uma olhadinha no teu e-mail lá. Corre lá, corre lá, beleza? Vamos lá, mas tem mais coisa. Não acabou não, gente. É coisa para caramba, velho. Vamos nessa, vamos nessa. Tem um panfleto que nós criamos chamado O Guia dos Mapas Fantásticos. Chamado o Guia dos Mapas Fantásticos. Que ele vai te ajudar a criar o seu próprio mapa de X-Crawler E com tabelas próprias para você poder se divertir. Cara, esse aí eu fiz de última hora, mas ficou muito maneiro. Porque ele amplia tudo o que você viu até agora no Tordesilhas Sobre exploração de ilhas, de lugares ermos. É muito maneiro, vale a pena procurar. Também está para você aí. Também enviamos para você. Dá uma olhadinha. E aí nós temos Tuclenda. O que é Tuclenda? Tuclenda é a ilha dos insetos gigantes. Sabe aquela barata que você pisa na barata com aquele teu chinelinho? Pois bem, nessa ilha é a barata que pisa em você. O bagulho é louco, tá? O bagulho é louco. E aí nós enviamos para vocês também o mapa, A história dessa ilha, os lugares da ilha e um bestiário com os insetos gigantes dessa ilha. Alguns insetos humanoides ainda. O bagulho, sabe, sinistraço. É mó barata. Eu adoro essa ilha. Volta e meia eu entro e confronto nessa ilha. E uma coisa interessante é que a inspiração de Tuclenda foi Tropas Estelares, óbvio, né? Tanto é que o nome Tuclenda é um anagrama para Kendáculo. Não, Kendáculo. Kendáculo. Uma coisa assim. Que é o mundo dos insetos de Tropas Estelares. E aí nós temos Moca do Diabo. Moca do Diabo é o meu predileto. É uma ilha que sempre que você ou o seu personagem falar certas palavras, a ilha reage com uma Moca do Diabo. E o que seria uma Moca do Diabo? Tudo se modifica, tudo se altera naquela região. Então, cara, é mó barato porque você cria essas palavras proibidas e os jogadores têm que obedecer. Então, digamos que a palavra pizza seja proibida. E aí você não pode falar pizza. Você, jogador, não pode falar pizza. Se você falar pizza, o mestre rola o dado e tudo se modifica, velho. Eu já me diverti muito, muito com a Moca do Diabo. E aí, na história da Moca do Diabo, você tem que procurar um pássaro sagrado chamado o Irapuru. Que está perdido na Moca do Diabo e você tem que encontrar esse pássaro. Digamos que não, a palavra não seja proibida. E eu falo não. Cara, tudo pode mudar. Aquilo que era floresta pode virar um deserto. Ou eu posso ser teleportado para outro lugar. Doideira, sabe? E cria um clima de tensão que é muito engraçado. Vale muito a pena jogar a Moca do Diabo, que também já foi enviado para vocês, junto com os extras de Tordesilhas, Oceano Desconhecido. Mas não acabou. Vamos nessa. Chegamos em Pantanal em Chamas, meu amigo. Pantanal em Chamas. Eu lembro perfeitamente quando eu escrevi essa história. Eu estava na varanda do dojo, né? E vendo as notícias sobre o que estava acontecendo no Pantanal. E aquilo me deixou extremamente chateado, muito irritado. E aí nós escrevemos Pantanal em Chamas. Pantanal em Chamas é muito legal porque o Pantanal é uma região que tem em Tordesilhas, né? Em Veracruz, que seria o nosso equivalente ao Brasil. E teve um incêndio criminoso nessa região e você foi contratado para ajudar a apagar. Só que o fogo é mágico. E o lugar é cheio de criaturas baseadas no folclore nacional. Desde o menos conhecido Pé de Vidro até o já bem conhecido Boitatá, né? Então, cara, é muito maneiro Pantanal em Chamas. Você vai se divertir. E Pantanal em Chamas, ele vem com algumas... Ele vem com o quê? Ele vem com mapa. Ele vem com panfleto descrevendo a região e a aventura. E por fim, ele vem com bestiário. Junto com Pantanal em Chamas, nós também enviamos um panfleto para você jogar com Tupi. Sim, Tupi, o nosso nativo. É, em Tordesilhas você pode ser o nativo. Aquilo que as pessoas chamam com certo tom pejorativo de índio. Só que o nosso nativo, ele não é o selvagem da visão eurocêntrica. Não. O nosso nativo, ele comunga com a natureza. O nosso nativo, eles sabem usar tecnologia. Eles sabem utilizar os recursos alexandrinos. Eles possuem seus próprios recursos, como por exemplo, as poções dos Tupis são incríveis, poderosas, cheias de sacanagem e tal. E eles usam um negócio chamado pau-ferro, que é uma madeira que pega fio, sabe? Então serve como espada. A nossa ideia fazendo o Tupi era não repetir o preconceito com que nós mesmos enxergamos os nossos indígenas. Por que o índio tem que usar tanga se o nosso índio brasileiro nem usava essa porcaria? Eles ficavam pelados mesmo, né? Por que o índio tem que ser selvagem? Por que nós temos que manter esse tipo de pensamento preconceituoso em relação ao indígena? Então foi pensando nisso que nós tentamos abdicar dessa visão eurocêntrica em função de uma versão do índio muito mais modernizada, sem perder a sua essência. Beleza? Continuando. Também criamos, nessa mesma pegada do povo Tupi, nós criamos o Curupira. O Curupira é um personagem jogador em Tordesilhos. Sim, você pode ser um Curupira aqui. Cara, os Curupiras estão irados. Por quê? Nós queríamos que os Curupiras se modernizassem. E assim foi. Eles não são selvagens de tanga. Por que não? Porque esse é um cenário de pirata, um cenário moderno. Nós não queremos manter a mesma visão preconceituosa de que tudo que é nosso é primitivo. Sabe? Então, os Curupiras têm a mesma pegada do Tupi. Eles evoluíram sem perder a tradição. Eles evoluíram sem perder as suas características de relacionamento com a natureza. Então, o Curupira, do Tordesilhas, ele pode conversar com animais. Ele tem um assobio, né? Que ele consegue se comunicar com isso, né? Ele fala com a pessoa através disso. Ele não pode ser rastreado na floresta. Eles são muito resistentes, muito fortes. Não sei se vocês sabem, mas na lenda, o Curupira, ele é muito forte, né? Ele é um guerreiro, o Curupira, né? Eles são bem joviais. E o Curupira, do Tordesilhas, tem várias nações de Curupira. Mas a nação que nós apresentamos nesse material, eles têm um negócio muito maneiro que eles conseguem ler as árvores. Como assim? Segundo eles, cada ranhura na árvore é uma espécie de comunicação que a árvore faz para as pessoas. E os Curupiras conseguem ler isso. Eles conseguem entender. Então, eles basicamente absorvem informações das árvores, sabe? E isso ficou bem maneiro. Dá uma lida. Os Curupiras estão incríveis. Não devem nada aos elfos, anões e outras raças. E está na hora de termos personagens Curupiras, certo? Em outros RPGs, cara. Por mais Curupiras nas mesas de RPG. Prosseguindo. Também vai ganhar o Antróptopos. O Antróptopos, cara, é a ideia mais louca que eu já vi, né? O Antróptopos é uma criação minha com o Zucca, o Maurílio Zucatelli. Que eu já falei aqui nesse mesmo vídeo. Segunda vez que eu falo do cara. Olha aí, ó. Vão achar que eu estou apaixonado por você, Zucca. Beijo. Continuando. Qual é a ideia deles? Eles são um povo que vive debaixo da água. E eles têm tentáculos nas costas. Tipo o Doutor Óptopos, tá ligado? E eles, cara, eles são muito maneiros, sabe? Eles são exclusivos. Você nunca mais vai ver o povo Antróptopos como personagem jogador. Nunca mais, tá? Mas é mó barato você conhecê-los. Porque eles são muito interessantes. Eles têm um sistema de bolha que eles mandam mensagens, sabe? Nós iremos fazer um vídeo só sobre eles mais pra frente. Fica ligado. Fica ligado que vai chegar. Vai chegar. Cara, eu tô sem fôlego. Já falei de um monte de coisa, sabe? Tem muito material pro Tordesilhas Oceano Desconhecido. Tem muita coisa, velho. E tem mais. Você cansou? Cansou de ser um pirata malvado? Não tem problema. Vem com a gente. Faça parte da muito honrosa Sociedade de Sages. Pois é. O que seria a muito honrosa Sociedade de Sages? A MHSS criada pelo grande Jefferson Neves e o Igor Moreno, né? Pra quem não sabe, pra quem não é desse planeta, Jefferson Neves que criou Better Guard e o nosso querido Igor Moreno, o rei do milho, criador do Space Dragon, entre outras obras que esses caras construíram. E por fim nós temos o Tesouro de Lopes Mendes, que é uma aventura mesmo. É uma aventura pronta que se passa numa ilha chamada Ipaínguaçu, que é inspirada na Ilha Grande aqui do Rio de Janeiro, pra quem conhece a Ilha Grande. E qual é a ideia? Lopes Mendes foi um grande pirata que tinha um tesouro magnífico e que ele escondeu em algum lugar de Ipaínguaçu. E os teus jogadores são convidados pra encontrar a localização desse tesouro e levar esse tesouro. Porque nesse tesouro tem um artefato extremamente perigoso e importante, que é a Manopla do Guardião, que é uma luva, né? Entre ouros, né? Tem muito ouro lá também. Mas essa luva, ela permite você pegar uma relíquia dos deuses. E o seu pirata é convidado pra vasculhar essa ilha em busca desse tesouro. Cara, Ipaínguaçu, ela funciona quase como um cenário à parte, sabe? De tão grande e tão detalhada que ela é. Você pode criar uma série de aventuras ali. O mestre pode sortear a localização do tesouro e guardar pra si, esconder ele. Ninguém precisa saber. E aí os jogadores vão ficar procurando, né? Até encontrar o tesouro. Tem várias ameaças e tal. Ou simplesmente criar aventuras ali, independente do tesouro. Porque é muito vasto. É quase um micro cenário. É muito maneiro. Também vou falar um pouco mais sobre Ipaínguaçu mais pra frente. Pra gente poder aproveitar e contar um pouco da história dessa ilha chamada Ilha Grande, aqui do Rio de Janeiro. Porque ela tem uma importância histórica. Porque ela foi um presídio da ditadura militar. A ditadura militar prendia pessoas nessa ilha. Nós iremos falar mais sobre isso mais pra frente. Beleza? E tem também o livro da Mônica. Tordesilhas, a árvore das artes mágicas. Que não tarda em chegar até você. Se prepara. Então galera, todos esses prêmios, né? Eles foram divididos entre os três tipos de apoio. Então a galera que apoiou como almirante, recebeu tudo. Os navegantes de primeira viagem receberam só galápagos, né? E também o relógio do infortuno e tal. Então foi dividido. Mas cara, é coisa pra caramba. E você vai ter aventura aí por muito tempo. Muito do material que nós oferecemos foi no formato panfleto. Por quê? Porque o formato panfleto, ele é mais fácil de você manusear. Eu te mando um PDF e você imprime. Sabe? Uma folhinha e tem tudo ali que você precisa. É muito mais fácil, muito mais barato do que a gente está desenvolvendo. Porque é isso. RPG é diversão. RPG é você jogar. Enquanto você está lendo, você só tem 40% do jogo. Agora quando você está jogando, aí a parada explode. É um negócio que explode. Então a gente foca em entregar texto de qualidade, imagem de qualidade pra você poder se divertir. A nossa principal preocupação foi entregar o livro em prazo. Porque, cara, é um saco você entrar no financiamento coletivo e não saber quando é que o teu livro vai chegar. Então, nós nos preocupamos muito em entregar. Tanto é que nós prometemos o livro pra fevereiro e botamos no correio em janeiro. Ok? O nosso esforço é sempre manter desse jeito. Sempre entregar pra você antes. Sempre trazer o máximo de transparência possível. Inclusive, se você não recebeu o teu material, o teu livro, se você não recebeu o seu material em digital, entra em contato com a gente, fala com o Universo Simulado. Nos procura que nós vamos te atender. Use o Universo Zap. O Universo Zap é o seu canal direto com o Universo Simulado. Você faz parte do Universo Simulado. Ok? Tamo junto, galera. 2021, o Universo Simulado está vindo com força e você não perde por esperar. Fica ligado. Eu sou o Luiz Claudio Gonçalves. Se você gostou, curte aí e até a próxima. Paz, crescimento e força. Osso!